para que tem que ver o bloco inteiro vem vem nessa porra para essa porra agora vocês são macho né agora vocês são macho né agora vocês são macho né e agora e agora vocês deixar o bater vai estar em todo mundo nessa porra verdade o que é olha e nessa porra é a tínhua É isso que é sentir o poder? Que delícia Usa o exit lag São as outras contas Joga só em uma, desliga as altas Desliga as altas Desliga as altas Não, eu vou só em uma conta Tá me dando Eva aí, ô Messi, Toninho Não, tá pesado É que o pai é pesado, né, cachorro Tô com 100kg Tá me dando Tá me dando